A capa do filé, o que você acha desse corte? Combinado com o uísque, então vamos lá, a capa do filé é parecida com a bisteca, tá ali perto daquelas partes ali que tem o osso, e se você quiser saber mais sobre esse corte, vai lá naqueles vídeos de gaúcho que falam de carne, porque aqui é carne e uísque. Então, a capa do filé é um corte de segunda, em alguns lugares aqui, não é um dos cortes mais nobres, tem cortes melhores que a galera rica, gosta de assar, mas é o intuito desse vídeo, saber se vale a pena uma capa de filé assada, combinado com algum tipo de uísque. Como capa do filé, é um corte mais de segunda, não é um corte nobre. Aqui alguns uísques, que também não são uísques nobres, um Bells aqui, bem baratinho. Aqui um Black Label, que já é um pouco mais acima do Bells, mas também não é lá grande coisa. A gente podia botar um Thales, que é Hard Bag, pode botar La Frog, que são uísques assim, bem medicinais, bem defumados, turfados, que é uma potência mesmo de sabores que são combinados com carne. Por que você não combina carne com um uísque floral, um uísque leve, um uísque suave? Por que não combina? Aqui a gente tá sendo mais tradicional no que dá certo. Então, uísque salgado, uísque turfado, uísque defumado, uísque salino, são características de um uísque combinado com a carne, que é algo salgado, algo suculento, enfim. Capa do filé, você vai notar que na parte da gordura, ela vai estar meio engraxada, isso é bom. Do outro lado da capa vai ter aquela parte de gordura, você retira ali o quanto você quiser. É mais ou menos isso, pra você escolher a sua carne, uma carne bem engraxada, bem suculenta, com média gordura ali do outro lado. Depois disso, você corta ela da sua preferência. Tem gente que faz medalhão, eu acho que demora mais, e compensa mais fazer um outro tipo de carne, uma fraldinha, uma picanha. Você pode fazer mais daquele jeito a parrilha, você pode espetar e cortar ela, fazer vários medalhõezinhos. Você faz do jeito que você quiser. Eu queria um corte prático, rápido, uma carne assada ali de forma prática e rápida. Então, 20 minutos já estava pronto, já ficou assim. E eu estou falando aqui há um bom tempo, você vê que ela está meio que descansando aqui na madeira, na tábua. Ela está escorrendo um pouco aqui pra fora da madeira. Isso é bom. Você não corta ainda, espera ela descansar um pouco. Assim como um whisky. Não um whisky baratinho assim, mas se você for, você pode combinar uma carne barata com um whisky caro? Pode, vai ser muito bom. Só que a gente fez aqui um kit. Um kit, olha. Um negócio aqui, uma combinação, que seja tudo barato. Barato assim, entre aspas, né? Porque um whisky de... Ó, se você for no link da descrição, você vai comprar esse whisky aqui por R$120,00 ali, mais ou menos. Às vezes está R$110,00. Então, você vai aí no link da descrição para comprar esses whiskys aqui. Esse aqui, às vezes, está R$30,00. Você compra mais barato aí no link da descrição. Se você for em supermercado... É... Não, supermercado não dá, não. Assim como a bebida, a carne descansa. Então, o nosso whisky aqui também vai descansar aqui. Aí você já pode cortar aqui a sua carne. Como é que você corta uma carne? Minha mão está limpa. Isso é eu que vou comer mesmo também. Você procura os veios da carne. O que são os veios? É... A carne, ela tem veias, assim, um sentido. Você vê uma linha e vê o curso que ela faz. Se a sua linha faz assim, você vai cortar cruzado com ela. Entendeu? Deu para entender, né? X, X. Então, você procura aqui os veios da carne. Ó, já estou desmembrando aqui a minha carne. E você vai cortando ela. Eu deixei ela dourando ali um pouquinho de seis minutos, sete minutos de cada lado. Eu fiz um jeito ali de deixar ela dourando assim de todos os lados. E eu fui virando, 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 assim, até ela aquecer por igual, sabe? Porque se você deixar queimado um lado, o outro lado vai ficar cru. Então, fica girando, girando, girando até... Então, eu estou me encantando um pouco aqui com o whisky. Mais falando de sal. Vamos colocar sal nessa carne. Você pode usar um sal de parrilha. Sal grosso não é... Assim, ele é meio estranho de salgar o seu assado com sal grosso. O melhor mesmo, assim, é esse tipo de sal moído. Sal de parrilha. Sal, a gosto. Ponto da carne, a gosto também. Está quase um chinelinho. Eu confesso que ficou quase um chinelinho. Eu deixei tempo de mais um pouco, porque eu prefiro mais suculenta. Porém, o que é que eu acho da fraldinha? O que é que eu acho da capa de filé? É um corte bom. Olha só. Uma camada de gordura, uma camada de carne. Eu posso ter me exaltado aqui no fogo, deixado passar um pouco do ponto que eu queria. Só que cortes mais nobres, eu acho que tem uma suculência maior. Uma suculência. Então, enfim, é um corte bom. É um corte gostoso. Cortes mais nobres, eu acho que eles se desfazem melhor na boca. Olha lá, lá ele. Mas, é bom. Vale a pena. Compensa. Se você quiser combinar com o uísque barato, carne barata, compensa muito bem. Saúde, saúde. Você pode beber o uísque primeiro. Provar a carne depois. Tudo bem. O uísque vai sobressair o gosto da carne. Pronto. Eu gosto de comer a carne primeiro. Beber o uísque depois. Primeiro, eu sinto o sabor da carne. Sinto o sal da carne. E complemento com o uísque. Que eu acho que fica bem legal desse jeito. Você faz do jeito que você quiser. O importante é combinar os dois. O Bells eu achei bem interessante. O Bells eu gostei bastante. E combinado com a carne, você nem lembra que é um uísque de 30 reais. Já um Black Label, você já sente uma salinidade maior. Ou eu vou beber primeiro para sentir logo o uísque. Melhor acabado. Melhor trabalhado. Melhor, né? Um uísque mais caro. De cento e poucos reais. Clique na descrição para comprar mais barato. Também funciona muito bem. Você beber primeiro e comer a carne depois. Se você quiser enaltecer o uísque. Fica essa lógica. Enaltecer o que você vai provar primeiro. Recomendação. Black Label. Custo-benefício não tão grande. O Bells. Custo-benefício muito satisfatório. Custo-benefício bom. Ele é um uísque bom. De um valor acessível. Custo-benefício acessível. Capa do filé. O corte bom. O corte acessível. Super recomendo. Mas se você quiser ter experiências novas, vá em outras coisas. É sempre bom testar outras coisas. E elevar o nível, às vezes, de algumas das experiências que nós temos. Obrigado por ter assistido esse vídeo. E vamos para uma próxima carne no fogo aí. Alguma coisa. Valeu. Obrigado.